Boa tarde, um abraço meu povo! Baianino de Vazeiro por cá, viu? Iniciando mais um vídeo para dizer a vocês que toda honra e toda glória será dado assim para Deus, minha gente. Saia da lotatória para BA 526. Vou baixar essa mulher aqui para ela não ficar enjoando, mas ela que está ajudando nas coordenadas, né? Continue em BA 526 por 1,5 km. Quando a gente sabe o caminho é fácil brigar com ela, né? Quando não sabe fica aí, deu engrelado. Eu botei aqui, eu já saí por aqui na alta, às vezes, né? Já carreguei palito ali. Duas vezes já sei, já sei aqui mais ou menos, mas eu coloco o GPS para olhar o trânsito, né? Aqui tem um acidente, alguma coisa parada. Ninguém fala no raio, deixa eu ligar o raio também aqui. Ajuda muito, né? Porque aí você liga o Google, aí você vê o trânsito em tempo real, né? Vamos dizer assim. Então das vezes ajuda, né? E também para não ouvir das dúvidas, né? Mesmo que a gente já conheça, mas eu vou colocar aqui e pegar a saída certinho, né? Nós estamos aqui, ó. Nas berras aqui que vai para o Porto de Aratu. Onde a galera da 242. Galera que vem do Lens, de Barreira. Tá ali na Bahia. Eles vêm por aqui, ó. Para pegar a 324. Você tá vindo do Porto, vai pegar a 324. É por aqui, ó. E nós estamos na... Na BA... 500 e alguma coisa. E aqui nós vamos sair para a BA... Para a BR... 324. Que liga aí Salvador a Feira, Feira Salvador e... Tudo mais. Olha, a coisa tá fechada aqui. Tá fechada, olha. E agora? Como é que faz para ir para a Feira? Vou ter que ir lá e fazer um retorno. Continue de ir a 526. Quatro, quilômetro e meio. Vou ter que fazer um retorno ali agora. Para poder pegar aqui, ó. Meu Jesus. Tomara que não... Que não bloqueie. Não bloqueie nada em nome de Jesus. Tenha fé. Um quilômetro e pouco Ali está o leitor Vamos ver, né Agora falar a verdade Por aqui eu nunca fui não, né Fazer esse retorno não, né Vamos seguir o pessoal ali que a maioria vai fazer Vai fazer o retorno, né Vamos, meu povo, vamos Carregamos aqui no Simões Filho Vamos em busca de Cheira de Santana Vamos fazer a viagem bem pertinho aí Só para Só para não voltar para a fira vazio, né Só para não ir vazio Vamos fazer esse retinho aqui E aí depois A gente Vamos Retorno Retorno Simões Filho Espera o povo Vamos fazer esse retorno aqui, né Porque aí nós fica sossegado, né Para que nós empregassem Tendo feira ali, nós conversa direitinho Eita, trem Isso aí por cima das tartarambas ali, ué Vamos, não, um Eita, um Tá bem diferente do sol Dá nada não Ué, como é que a gente vai fazer? Aqui, ó. Ali vai tendo uma blitz ali perto. Entrada de Simões Filho. O homem ali... O casal ali com a mulher sem capacete, ô Jesus. Eles pegaram o retorno aqui na hora. Não sei se eles iam para o retorno, se eles viram a blitz ali. Apesar que muitas das vezes ali a gente está procurando outra coisa, né? A polícia militar, ele nem liga muito para a questão disso. De trânsito. A questão mais ali é segurança. Ei, bem de frente para o sol agora. Vai ficar legal, né? Vamos pegar a questão de diferença andando. A ver se melhora mesmo. Se o sol não melhorar. Poxa, velho. Bem trocada agora essa... Essa pista do caminhão já queimando não, velho. Queima muito essas lâmpadas, viu? Meia luz. A luz diferente tanto, mas meia luz. E o pisca. E esse farolete. Queima bastante. Ó, melhorou o tempo, né? Assim o sol, né? Então vamos lá, minha gente. Tô falando pra vocês. Tava aqui. Carreguei ali em Camaçarinha. E vim aqui pro Simões Filho. E pra mim não ir vazio pra feira. Me passaram a carregar aqui pra feira, né? Aí eu vou descarregar ali e vou folgar, né? Graças ao nosso bom Deus. Depois de longos dias. E depois também de longos anos. Vou ver minha família, né? Minha mãe, meus irmãos. Quase três anos aí que eu não vejo minha velhinha. E agora vai dar certo. Hoje é sábado, dia 19. A bem devagar os vídeos aí, minha gente. Bem devagar, né? Não gravei mais vídeo e tal. E também dá uma... Essa puxadinha aqui mais perto e tal. Dava meio sem... Desanimado, meio sem assunto. É por isso que eu não gravei, mas... Depois dessa nossa... Dessa nossa folga aí. Vamos voltar com tudo aí. Vamos gravar um vídeo pra vocês. Das viajadas. 100%. Trazer mais conteúdo ali que nem meu amigo nem pediu ali na... Na caixa cozinha. Mostrar o dia a dia de verdade do caminhoneiro, né? Como é que é. Bom, minha gente. Depois que eu fico de casa ali. Depois da folga e tal. Vai dar uma parada nos vídeos agora. Mas assim quando eu retornar. Vamos voltar com força máxima. Em nome de Jesus. Viu? Pedir força a Deus pra nós não parar. Pra nós não desistir de gravar os vídeos. Meu amigo Claudinei. Falou que ia abandonar aí a profissão e tal. Estava meio desanimado também. Mas eu não estou desanimado, meu querido. Com a profissão. Porque aqui é onde eu levo... Deixa eu delegar isso aqui de cima. É... Eu ando desanimado. Não com a profissão. Entende? Desanimado assim. De... De... De estar gravando o vídeo e tal. Por conta que a gente falta ânimo. Mas a profissão não. Porque é aqui que eu levo o pão pra minha casa, né? É daqui que eu levo o suficiente pra casa. E é o que eu amo fazer, né? O que eu quis dizer foi que eu estava desanimado em gravar os vídeos, né? Estava meio desanimado pra gravar os vídeos. Entendeu? Mas a profissão não. Jamais um dia. Só quando Deus me levar. É daqui que eu levo o pão pra casa. E é... É o que eu... O que eu amo fazer. O que eu sempre quis. O que eu sempre lutei. Batalhei pra isso, né? Aí... Eu estava desanimado pra todos os vídeos, né? Estava meio desanimado demais. É questão da profissão não, meu velho. Existe também não, velho. Vamos pra luta. É isso. Sem nós o Brasil para. Cara... Nós estamos escolhidos por Deus pra fazer isso aqui. Entendeu? Pra viver lá em nossa família. Pra... Pra sofrer, pra tudo. Mas... Tem que ter nós. É preciso todo mundo pensar assim. Que não dá certo. Que vai desistir. Aí daqui a pouco não vai ter mais... Não vai ter mais gente motorista, né? Como é que vai ser transportado o nosso progresso. Entendeu? Então, o que eu queria dizer foi isso, meu querido. Que eu vou... Estou desanimado. Está acabando os vídeos. Estava desanimado, né? Estou meio ainda, mas... Mas não vou desistir, porque... Deus é maior e Deus é conosco, né? Se eu que estou aqui tentando passar uma coisa pra quem está aí... Querendo entrar na profissão. Quem está correndo atrás de realizar seus sonhos. Se eu desistir de mostrar pra vocês... O que é que eu vou... Né? O que é que eu vou pensar? Poxa, velho. O cara ali e tal... Até me inspirava nele. Pra tal. Achava bacana os vídeos dele e tudo. E agora o cara desistiu de nada assim. Beleza? Mas eu não vou não desistir não, velho. Pode desanimar aí... Uma semana... Um mês... Mas desistir não. Não desistir não. Vamos continuar mostrando aí o dia a dia... A realidade. E dizer que seja pra vocês que entregue na mão de Deus. E que nunca desista do sonho de vocês. Nunca, 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 nunca. Deus é maravilhoso e Deus vai realizar o sonho de cada um aqui. Cada um que... Que sonha. Ontra eu estava falando com o meu amigo Tiagão aí da Mano Soba. Tiago Alencar. Primo do meu amigo Vanavi. Esse cara é bom. É... Tiagão, meu brother. Aí nós conversando ontem e tal. Eu falo pra ele. Estava meio desanimado. Ele disse... Não, mas é assim mesmo e tal. A gente tem que correr atrás. Aí lembrou da nossa viagem que nós fez do Rio Grande do Sul. Pra Juazeiro. De carro pequeno. Né? Que foi uma luta. Uma batalha vencida. Que Deus deu a vitória, né, velho. Ele pediu pra me contar essa história que aconteceu com nós lá e tal. Isso foi em 2019 pra 2020. Aí eu estava com a carteira C. E aí eu fui pro Rio Grande do Sul pra trabalhar, né? Pra levantar uma grana. Estava meio fraco ali. De fazenda, de amante sopa. E eu decidi ir lá pro Sul, né? Eu vou lá pro Sul. Vou trabalhar um... De contrato lá. Pra me levantar um dia. Pra me classificar a minha carteira de habilitação. Que era pra... É, no caso. Aí eu tava na luta, né, minha gente? Fui pra lá pra colher a maçã, viu? Fui pra lá pra trabalhar na colheita. Mas aí eu já conhecia os meninos lá e tal. Da fazenda. E aí ele me conseguiu de tratorista. De tratorista ganha um pouco mais, né? Aí eu comecei lá. Estava indo de tratorista, ganhando mais um dinheiro e tal. Aí eu juntei uma notinha. Aí ela tava com cinco mil contos. Aí... Tinha um carro lá pra vender. Um Santana. Noventa e seis. Aí eu peguei... Pã! Comprei aquele carro. Santana noventa e seis. Tubarão. 2.0. Aí... Eu disse. Eu vou... Vou pra Ivo Azeite nesse carro. Rodando. Ah, tu é doido? Tu é maluco? Carro noventa e seis. Aí tu tava em chutão, né? Carro bom de motor. Motor a pé e motor pra toda obra. Aí eu vou. Aí ninguém quis ir comigo. Aí Tiagão, bora. Gente, bora. Que mais nóis, mano. Aí foi bem na época que estourou a pandemia, minha gente. Estourou a pandemia. É uma incerteza. Ninguém sabia de nada. Aquele alvoroço. E eu tava com minha esposa grávida lá em Juazeiro, na Manusoba. Eu digo. Eu vou... Eu vou embora, amor. Eu quero ir fora. Era uma incerteza que na época que estourou a pandemia ninguém sabia, né? Como se cuidar e tal. Aquele alvoroço. Aí eu peguei juntamente o Tiagão. Peguei nossas contas da empresa. Aí eu peguei o carro. Tava com dois pneus novos. E dois... Tava fraquinho os outros dois. Aí eu joguei dois pneus zero na dianteira. Era pra me fazer uma revisão completa. Por conta da pandemia. Tudo fechado. Não consegui fazer a revisão. O que é que eu fiz? Só botei gasolina. Só troquei o óleo no posto. Enchi os tanques, meu velho. E ó. Arrochendo. Eita aventura, meu velho. Aí quando... Cheguei ali no Paraná. Quando nós chegamos ali no Paraná. Ali no campo do tenente. O carro. Parei ali na frente e tal. Pra... Era de tardezinha. Era tarde. Parei ali e tal. Pra olhar o carro. Botar uma água. Carro antigo é assim, né? Quando tem que parar pra botar uma água, né? Olhar e tal. Aí levantei meu capô ali. Rapaz, quando olhei. A correia dentada. Quase estourando. Eita, meu Jesus. E agora? Isso era no sábado. Fomos lá. E eu chamei um mecânico. O cara vai em cima. Vai embaixo. E não achou a correia. Aí disse. Véi. Só amanhã. Amanhã vai ter um cara ali e tal. Nós vamos ver se consegue. E aí nós dormimos ali no posto. Já era ali... Em Lapa já. Nós estávamos em Lapa. Paraná. Nós ia ali pelo interior, né? Vinha pelo interior. E Paraná. Aí... Fiquei ali o sábado. Amanhã e sábado. O cara voltou. Com outro mecânico lá. E olharam. Vai em cima. Vai embaixo. E o cara não achava a correia certa. A que achava não dava. Digo. Meu Jesus. Já deu o domingo. Quase meio dia, véi. E o cara não achou. Só segunda-feira. E a correia estava na meia boca, né? Não estava. Digo. Tiagão, véi. Vamos seguir viagem, véi. Amanhã em São Paulo nós achamos. Vai embora. Aí peguemos e... Açoleremos de novo, véi. Saímos lá no domingo. Meio dia. Arrochemos. 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 A tarde. Entramos na noite. Entramos no estado de São Paulo. E fomos. E fomos. No outro dia nós estávamos em Minas Gerais. Tivemos. Tivemos de trocar a correia já em Minas Gerais, véi. Está para a frente de Montes Claros, véi. E... E foi de boa, véi. A correia. Não arrebentou no nada, véi. Ele estava vendo aí como é as coisas, véi. Carro sem fazer revisão. Sem nada. E aí... Troquemos aquela correia aí. Piu. Arrochemos de novo. Três dias e três noites. Tu foi, velho, Tiago? Tiago. O carro foi meio antigo e eu vim meio... No sapatinho, né? Para não dar... DRM. E no sapatinho levemos três dias. Isso. E eu também não tinha muita experiência com os estradas e tal. Mas rodemos ali em dia e noite, viu? Aí... Quando a gente chegou ali no Capim Grosso... Ninguém entregou. Agora está mais perto, viu? Está mais perto. E aí arrochemos. Faremos ali no Ponto Novo. Pera. Pera. Para aqui nesse posto fiscal. Vamos lá mesmo. Esse posto fiscal aqui a gente para o sapato. Para só. Bota o leite ali e tchau. Aí olha lá, né? É bom parar. Vai que uma hora eles... Vem embaixo e vem atrás. Aí pronto. Sim. Aí chegamos ali no Ponto Novo. Tomamos um banho. Pagava pouco para chegar, velho. Aí, velho. Nos últimos quilômetros ali... Depois de bom fim o sono me apertou, velho. E apertou. E eu tomei energético. E levava o rosto. Mas eu estava com uma ansiedade. Dois para chegar em casa logo, velho. Estava com uma ansiedade. Dois para chegar em casa logo. Que fiz. Digo, eu vou seguir. Mas pôde de sono, velho. Pôde. Aí peguei e fiz essa loucura. De seguir viagem com sono. Mas Deus é maravilhoso. Deu tudo certo. Passei em Juazeiro ali dormindo, velho. Aquele Zé Asa ali. De frente e tudo. Mas enfim. Chegamos na Manitoba. Chegamos na Santa Paria. Por tantos obstáculos. Deus abençoou. Nos protegeu. Nos levou todo o mal. Mas chegou na Manitoba. Aí foi uma alegria. Fui levar Tiago em casa. Fui para minha casa. Vi minha esposa. Ela estava com um barrigão. Quase. Batei nossa pequena. E aí foi só alegria. Graças a Deus. Aí quer dizer. O que para uns é loucura, minha gente. Quando Deus bota a mão. Não tem isso não. Não tem obstáculo que a gente não vença. Não tem barreira que a gente não quebra. É só botar Deus na frente. É dizer. Todo mundo chamando nós de louco. De eu né. De louco. Toda vida eu levei o nome de Deus. Que era loucura. Que era loucura. Sair de lá para cá. Com um carro no velho. E isso e aquilo. Não diga. Não vai deixar. Diga na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Eu vou diga a vocês, minha gente. Se Deus nos permitir sonhar. Pode ter certeza que Ele vai realizar. Então nunca desista. Nunca desista. Deixa eu correr atrás. Leve o nome de maluco. De. De. De tudo. Os humilhados serão exaltados. É. Muitas vezes. Aqueles que chamam a gente de louco. Quando a gente consegue. Fica porra velho. Sempre botei fé em você. Sempre acertei em você. É. Mas deixa para lá, minha gente. Eu sou uma pessoa assim. Sou feliz. Graças a Deus. Não tenho. Apreço com ninguém. E. Muitas vezes. Até quem. Ei. Tira onda de mim. No passado. Hoje em dia. Abraço. Tudo certo. A gente não pode guardar raiva. Ou guardar rancor de ninguém. A gente tem que. Ter Deus no coração. A gente também não pode ser otaro. Né. Não pode ser otaro. Não pode ser peixe demais. Muitas das vezes. Eu levo prejuízo. Por causa de eu. Deu. 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 Tudo isso. Mas. Eu entrei tudo na mão. Deus sabe o que faz. Tá bom meu povo. Desse jeito em modelo. Nunca desista minha gente. Nunca desista. O que para uns é loucura. Deus. Deus está no comando. Onde Deus coloca a mão. Nada. Nada é impossível. Tá bom minha gente. E aí. Se der uma fracada nos vídeos agora. É porque. Eu vou. Voltar aí. Fogar em casa e tal. Qualquer coisa. Eu mostro para vocês lá. Nosso prazer. Eu faço um vídeo lá. Com minha pequena. Minha linda esposa. Tá bom. Tamo junto. Que Deus abençoe. Cada um de vocês aí. Grandemente. Com muita saúde. Muita paz. E não vamos desistir não. Vamos continuar aí. Depois quando nós voltar. Nós vamos cortar com tudo. Vamos. gravar uns vídeos aí. Mostrando de tudo o povo. Tá bom meu povo. Deus abençoe grandemente. Cada um de vocês. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.